Música 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 O seu corpo vai se ver no Jesus Tu me esquece que não vai rolar Que não vai rolar meu peito Não deixe não que o branco campeão Partido feita a voz e não canta O mal vai meu sonho desse país Pois pastorita grita assim É lindo! É lindo ver o dia amanhecer Campeões e pastorinhas fris Dizendo o que? Dizendo o que? Que no Recife tem Nunca a porta é alta do meu Brasil É lindo ver o dia amanhecer É lindo Viva o preso, caramba! Viva o preso, caramba!